Fala galera, hoje a gente tem uma maminha grã reserva da Swift, uma linguiçinha defumada da Swift, batata, salt, pepper e manteiga, frigideira e forno. Já tirei ela da embalagem, vou fazer pequenos cortes nela, enquanto ela está selando de um lado a gente joga sal com pimenta preta, selou dos dois lados, vamos colocar ela aqui. Aqui eu coloquei umas pedacinhas de manteiga, que vão ajudar nas batatas, certo? Um pouquinho de sal em cima dessa gordurinha que já foi selada, papel alumínio e forno. Aqui o forno já está pré-aquecido e assim ficou pronta a nossa maminha na manteiga com batatas e calabresa. Olha só, que bela peça, hein? Grã reserva. Um pãozinho de alho, uma maminha, batatinha que eu fiz uns tainho, calabresa para dar um saborzinho. O que tu acha? E uma manteiguinha derretendo. Fala pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.